Fala pessoal, de boa, tudo bom com vocês? Esse vídeo vai ser o editando a ilha, parte 1, que são sobre os NPCs. Os meus NPCs já estão fixos e de frente pra mim, tá vendo? Eles estão de frente. Ali atrás tá o armeiro, ó. O armeiro. Ali atrás, atrás, naquela casinha ali tá o dono do armazém. E aqui no mapa você vê que eu já tô com um teleportador. Esse teleportador é aquele que eu falei, não é o completo da City. É só o teleportador que te leva pra City 1 e pra City 2, que é o adequado pra mapas, né? Aquele completão é pra City 1. Beleza. Então, eu vou deslogar aqui e aí a gente vai aprender a como colocar esses NPCs. Deixa eu fechar. E vamos lá. Vocês vão baixar esse daqui, esse NPC aqui, ó. Esse arquivo que eu fiz, vocês vão baixar ele na descrição do vídeo. Vou deixar ele no Mediafire. Vai. Um arquivinho desse daqui vai baixar em um segundo. Eu já deixei ele pronto, ó. O tipo, o CX, que é as coordenadas, CY, tudinho ali. E eu deixei uma coordenada já arrumada, que no caso é o armeiro. 9001 é o armeiro. Se perguntar como é que eu sei os códigos do NPCs, ou você pesquisa na internet, né, irmão? Ou você olha no seu Navicat, cara. Tem vídeo pra caramba aí de metir no canal. Tem vídeo que eu ensino a mudar o nome do NPC, e lá tá os códigos. 9001, 9002, 9006, 90010, 9006, sei lá. Então tá tudo lá. Certinho no Navicat. 9001, armeiro. 9002, armoreiro. 9003, vendedora. E assim vai. 9005, acho que é o dono do armazém. 9.012 é o Teleportador Então você vai baixar essa porrinha aqui Baixou, o que você vai fazer? Aqui Ele, tá o armeiro Conectado, primeiro você coloca o armeiro Beleza? Loga, vê se o armeiro Tá lá, vê se deu certo, porque se não deu Certo, daí, aí eu não sei Porque tá certo, porque eu fiz certo Ctrl C, dá um Enter Ctrl V Aí você coloca aqui, 9.001 Você vai colocar o armeiro, 9.002 E aí você vai mudar a coordenada Que ele fica lá, isso eu ensinei No vídeo de como colocar npc fixo Né pessoal, você olha a coordenada No jogo, e aí você coloca aqui Pô, tá, no vídeo npc fixo eu ensino Isso, é que aqui eu vou ter que mandar Pro mapa, e eu tô fazendo vídeo, porque vocês não Sabem qual é o mapa da ilha, né Da península, no caso, ali da ilha Então você vai mudar a coordenada Aí vai colocar o armeiro na coordenada Que você quer Aí dá outro Ctrl V, aí sei lá, 9.001 E 3, que é a vendedora Aí você muda a coordenada Enfim, aí você salva Depois de você salvar Você salva aqui, ó Salva E aí Você vai fazer o seguinte Você pegou seu npc Você adicionou Adicionou as paradas ali Adicionou todos os npc que você quer Nas coordenadas que vocês querem Né, eu vou deixar o vídeo de como colocar npc fixo Aqui na descrição, tá Aí quem não souber já olha aí Dá uma logada aqui no seu file zila Que eu vou falar pra vocês onde que vocês vão colocar o mapa E pessoal No outro vídeo que vai estar na descrição do vídeo Eu vou ensinar vocês A como colocar ele de frente O npc de frente pra você Porque provavelmente ele fica de costa ou de lado E cara Eu descobri como é que coloca de frente Porque eu sou um gênio Então Eu vou ensinar vocês a colocar de frente no vídeo Na descrição Vem o sr Vem aqui Aqui em home Game Cheire Locale Germane Mapa Aqui em mapa Você vai vir nesse daqui Deixa eu ver Aqui ó Meti em dois Mapa Cap Dragon Red Hid aqui É esse daqui Esse Cap Dragon Esse mapa aqui É a ilha O primeiro mapa da ilha A península Que é esse que a gente está mexendo Aqui já tem um npc Esse daí está vazio Que é o atual do mapa E aí você vai fazer o seguinte Você vai lá no seu desktop Isso aqui vocês já sabem fazer Vocês vão pegar o npc Que vocês vão ter baixado Na descrição Aqui Vão clicar com o botão direito Fazer um upload Você mandou o npc pra cá Você vai no seu jogo E você vai dar Reboot Eu não vou colocar Porque daí eu vou tirar Todos os meus que está certo Né irmão Mas é isso Você é simples Eu só fiz o vídeo Pra você saber qual é o mapa adequado Que é o mapa correto Aí Feito isso Você vai modificando O teleportador Vai ficar pra outro vídeo Porque se eu colocar aqui 9.012 Eu vou deixar na descrição também Mas colocar aqui 9.012 só Ele vai colocar o 9.012 original Que é o da City Eu preciso colocar um código ali Pra ele reconhecer O outro teleportador Que eu coloquei Que eu fiz outro Com só aqueles dois E eu preciso colocar Um códigozinho ali Pra ele reconhecer Mas isso já Vou estar explicando Também na descrição Esse daqui é só Pra vocês pôr os npc O outro vídeo Vocês vão aprender A deixar ele de frente Pra você Porque é feio pra caralho Deixa o npc de costa É uma bosta E depois o teleportador Beleza? Então é nóis Cara É simples Porque eu já deixei pronto O npc Eu acho que vocês vão conseguir Na boa Beleza? Porque é só fazer o upload E colocar o 9.012 9.015 Todos os npc que você quiser Fechou? Então esse foi o nosso Editando a Ilha Parte 1 E aí E aí E aí E aí